Profecia urgente, Nossa Senhora alerta, a paz está ameaçada de maneira especial. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção todas e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Boa noite meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu trago para vocês aqui uma profecia datada do dia 20 de outubro de 2023, ao vidente Ivan André Gisevic de Medjugorje. Essa profecia é fantástica meus irmãos, pois se trata justamente desse conflito entre Israel e o Amas que estamos vivenciando nesses dias atuais, nesses dias recentes. Em Medjugorje, o vidente Ivan nos indica muitas mensagens, muitas coisas que falam de Nossa Senhora. Em uma dessas mensagens, Nossa Senhora nos alertou que a paz está ameaçada de uma maneira especial. Bom, é importante ressaltar que essas supostas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, essas mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje ainda não foram reconhecidas oficialmente pela Igreja Católica, como nós sabemos, está em processo de análise, de estudos. No entanto, vou compartilhar aqui com você, meu irmão, minha irmã, uma mensagem atribuída à Nossa Senhora que teria sido transmitida agora dia 20 de outubro para o vidente Ivan Dragicevic, valendo ressaltar que o vidente Ivan contém apenas nove segredos, ele ainda não tem o décimo segredo, tá bom? E de acordo com os relatos, Nossa Senhora teria dito ao Ivan que também a oração é o mais poderoso e eficaz, eficaz fórmula, eficaz combate para alcançar a paz no mundo. Ela nos convida a rezar o rosário com o coração, a jejuar, a buscar a reconciliação e a se converter em nossas vidas diárias. Nossa Senhora também pede que sejamos portadores da paz em nossas famílias e comunidades. É importante lembrar que as mensagens de Medjugorje é um objeto de estudo e discernimento por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, cabe a cada um de nós refletir e buscar uma orientação espiritual em relação a essas revelações. Se você deseja receber mais conteúdo sobre as aparições de Medjugorje, se inscreva agora aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem que eu irei dizer para você agora, neste momento, o que foi que Nossa Senhora disse ao vidente Ivan agora, dia 20 de outubro, com relação à paz. Então, preste bastante atenção, já deixe o seu compartilhamento, compartilhe no WhatsApp, que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem de compartilhar e evangelizar e trazer as mensagens de Nossa Senhora para o Brasil e para o mundo inteiro. Nós precisamos, meus irmãos, e nós, como consagrados de Nossa Senhora, temos o dever de trazer essa mensagem de amor, de carinho e de esperança. Nossa Senhora não nos abandona, Nossa Senhora, ela nos dá força, nos dá paz, nos dá amor, coragem, para enfrentar o dia a dia, enfrentar os problemas desse mundo capitalista, desse mundo moderno, a qual nós estamos vivendo, e principalmente neste conflito tenebroso que estamos vivendo com Israel. Então, preste atenção, não se espante, tá certo? Com essa mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção Todas, e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu reforço aqui com vocês, para que você deixe sua curtida, que é essa mensagem que eu irei passar agora, após este aviso, este anúncio, né, é de suma importância para todos os nossos irmãos cristãos, né, todos aqueles que são consagrados à Nossa Senhora, e todos aqueles que amam a nossa mãezinha. Então, por favor, deixe sua curtida, para que o YouTube reconheça reconheça que esse vídeo, essa mensagem é de suma importância, e deixe seu compartilhamento, né, no WhatsApp, em todas as suas redes sociais, para que muitas pessoas possam ouvir as mensagens de Nossa Senhora, tá bom? Deixe seu comentário, o seu comentário aqui no canal também é muito importante, e eu gosto de ler com muito carinho o que é que vocês dizem sobre as mensagens, sobre as profecias, e saber sua opinião sobre o estado atual a qual nós estamos inseridos nesses tempos finais, nesse fim do mundo, entre aspas, a qual estamos vivenciando atualmente. Deixe seu comentário. Um grande abraço, Emite. O Vidente Ivan de Medjugorje autoriza a publicação desta mensagem dramática que a Virgem Maria deu no dia 20 de outubro de 2023. Nossa Senhora disse que é uma forma especial. O Vidente Ivan disse que quero que entenda a gravidade da situação. A paz está ameaçada de forma especial. Escute essa mensagem de Nossa Senhora. Uma mensagem importante na última sexta-feira, dia 20 de outubro, o Vidente Ivan recebeu em sua aparição diária, em sua capela particular, em Medjugorje. Nossa Senhora lhe deu uma mensagem e o Ivan permitiu que esta mensagem fosse amplamente divulgada para o Brasil, para o mundo inteiro. Por isso que o seu compartilhamento agora, meu irmão, minha irmã, é de suma importância. Divulgue agora esta mensagem de forma urgente. Muitos irmãos precisam saber que cada um de nós viva com o coração esta importante mensagem. Nossa Senhora disse ao Vidente Ivan, queridos filhos, hoje convido-vos a rezar pela paz. Neste momento, a paz está ameaçada, disse Nossa Senhora, de modo especial, veja só. E peço-vos que renoveis o jejum e a oração nas vossas famílias e que encorajeis outros a rezar pela paz. Queridos filhos, a situação, quero que compreenda a gravidade da situação, diz Nossa Senhora, e que muito do que acontecerá depende da sua oração e perseverança. Ou seja, tudo o que estamos, meus irmãos, minhas irmãs, vivenciando agora, nesses dias atuais, depende do nosso esforço, do nosso esforço diário, do nosso jejum, da nossa oração, dos nossos sacrifícios. Veja o que Nossa Senhora está dizendo. E Nossa Senhora, muitas vezes, em meio de agora, diz que a gente não alcança graças porque ela espera de nós sacrifícios. Cadê os nossos sacrifícios para alcançar a graça esperada? Queridos filhos, estou com vocês, diz Nossa Senhora, e os convido a começarem seriamente a orar e a jejuar. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Essa foi a mensagem que Nossa Senhora transmitiu ao vidente Ivan Dragicevic de Medjugorje, agora dia 20 de outubro. Com certeza, meus irmãos, está relacionada a todo esse conflito atual ao qual estamos vivendo, vivendo e vivenciando com os nossos próprios olhos. Eu vi uma reportagem agora há pouco que Israel convocou os brasileiros para lutarem com a guerra. Veja só. Quem é que vai, minha gente? Você vai ir lá lutar, prestar serviço militar neste conflito? Gente, a situação que estamos vivendo é muito grave, muito grave mesmo. E as profecias de Nossa Senhora estão aí, para todos nós vermos. Compartilhe urgente esta mensagem. Conto com sua colaboração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Aqui é uma família. Aqui é uma família. Aqui é uma família.